A polícia procura por um homem que matou o colega de trabalho durante o expediente e o motivo é tão banal que eu não consigo acreditar. Eles teriam feito uma pausa para tomar um cafezinho, rolou uma discussão entre o chefe e o funcionário, o cara foi lá e deu uma facada no peito dele. Ah não, me ajuda aí, vai, pelo amor de Deus. O desentendimento aconteceu logo no começo do turno, quando o supervisor procura por um dos funcionários. O homem entra em uma sala onde não há câmeras. Em seguida, o trabalhador, que estava faltando, surge cambaleando e com a mão no peito. Repare que o supervisor vem logo atrás com um objeto de ferro na mão. Segundo a polícia, é uma ferramenta afiada que foi usada pelo chefe para ferir várias vezes o funcionário no peito. A vítima foi identificada como Marcelo Camilo, de 36 anos. Ele ainda foi levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo testemunhas, Marcelo foi morto durante uma discussão com o supervisor, que havia parado para tomar um café. Na semana passada, os dois já haviam discutido também em razão das pausas para o cafezinho. O supervisor não teve o nome divulgado. Ele tem 54 anos e fugiu da cena do crime. O caso aconteceu em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre. Rapaz, uma discussão idiota, idiota, terminar em morte, sinceramente. Eu não consigo entender. A vida não está valendo mais nada, mais nada mesmo.